Tomei muito nesse começo aqui, não podia tomar não. Tipo, essa pedra aqui eu tenho que desviar, velho. Não posso tomar esse começo. Esse começo é o mais... É o mais fácil. Deixa o like e inscreva-se para ajudar no canal. Morreu. Morre, diabo. Ela tomou muito dano no final. Eu fiquei com de vida.